Música Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Quando digo que só eu não vou É paixão pela tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria Ele disse com a voz embargada no pranto de dor Ó meu Deus, que saudade que eu sinto Do tempo inteiro o Senhor me guardou É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o seu grande amor Quando entro na igreja, joelho Pra falar contigo, eu choro É paixão pela tua presença, Senhor Que no auge da minha fraqueza Eu me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço Te buscar eu vou Nem que sejam em poucas palavras Ou talvez sussurrando no voo É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o seu grande amor Quando entro na igreja, joelho pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor Amém 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 Amém